Um novo espaço para lazer em Canoinhas, com o objetivo de proporcionar mais opções para práticas ao ar livre às famílias canoinhenses, a Prefeitura de Canoinhas anunciou em cerimônia nesta sexta-feira a construção da Praça do Campo d'Água Verde. A ordem de serviço foi entregue à empresa responsável pela execução do projeto durante a cerimônia e as obras já começaram. Eu também me criei aqui no Campo d'Água Verde e a gente sempre sentiu falta de um espaço, né, no maior bairro da cidade, são mais de 17 mil habitantes e não tem um espaço para que as famílias possam estar juntas, um espaço para atividade física e, claro, não vai ser só para o Campo d'Água Verde, porque é a nossa primeira pista de caminhada, de asfalto, né, então toda a cidade vai poder curtir essa praça aí de quase 6 mil metros quadrados. O projeto conta com emenda de 2 milhões de reais que vieram no governo do estado por meio de emenda do deputado estadual Maurício Skudlark. É uma emenda de bancada, uma emenda de 2 milhões que nós não podíamos dividir, tem que ser valor integral para uma obra. E aí, claro, pensei em canoinha, pensei em fazer o acesso para quando as pessoas chegam, encontrar iluminação, passeio, tudo. O lançamento da obra teve também um anúncio, por parte da prefeita Juliana Maciel Roupi, de outras obras, como, por exemplo, os 14 trechos de ruas que serão asfaltados a partir de agora. Este projeto da praça é um dos mais ambiciosos neste pacote de obras anunciado pela atual gestão. Que a população cuide, que seja bem iluminado, sirva para a prática do esporte, para as famílias se encontrar, tomar chamarrão, conversar, que é o objetivo de fazer a vida, a cidade cada vez melhor. A gente tem a visão de que os jovens, as crianças, as famílias precisam de mais espaço de lazer e de atividades saudáveis, né? Então a qualidade de vida passa por isso também. E quando a gente investe em lazer, em esporte, em atividade física, a gente acaba diminuindo no futuro o investimento em saúde, porque as pessoas vão estar mais saudáveis. Então a gente precisa sim pensar não só na saúde física, mas na saúde mental também das pessoas, né? E ter mais espaços para a prática de esporte, para lazer, para as famílias, faz toda a diferença na vida da comunidade. O prazo para a entrega da praça pronta é de seis a oito meses.